Não te ver é me encontrar imerso nesse mar de fel Vou te levar pro céu, já que os opostos se atraem E quando o fluxo é perfeito e vai girando feito calcão Se te levar pro céu, a noite não acaba mais E o que nos difere nos aproxima Quando ela exerce o teu poder é minha sina Te contemplar até morrer, ela aprecia o filme em boa companhia Ser interessante é a arte que ela domina Mantém a classe, o equilíbrio é fiel onde for Sou um mero largado que nunca indireitou Discreta pra beber, mas sabe se forcar Eu só tô deixando ensaio sem pagar E ela me faz tão bem, quando cai a noite eu sou o refém E ela me faz tão bem, sem você não sou ninguém Hoje eu vou me entregar, trilhar com você pra onde você for Pra que lógica quando se vê que é o amor E ela é toda clima zen, o meu estresse é um vício Ela propaga bons modos, eu maus princípios E se ela vai de arte, eu vou de bike ver o mar A diferença fortalece a sintonia Eu detesto etiqueta, mas eu abro exceção Quando se encontra química, se perde a razão Sendo assim vou desfrutar o teu amor E vou pra onde for Hoje ela me faz tão bem, quando cai a noite eu sou o refém E ela me faz tão bem, sem você não sou ninguém Hoje eu vou me entregar, trilhar com você pra onde você for Pra que lógica quando se vê que é o amor Não te ver é me encontrar imerso nesse mar de fel Se eu te levar pro céu, a noite não acaba mais E ela me faz tão bem, quando cai a noite eu sou o refém E ela me faz tão bem, sem você não sou ninguém Hoje eu vou me entregar, trilhar com você pra onde você for Pra que lógica quando se vê que é o amor E tudo que eu pedi pra Deus é pra ter uma vida inteira com você E eu vou que vou, com você é onde for Oh, 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 yeah